Bem-vindo ao canal do Carro 44. Hamilton, escala pelotão, evita passar Russell na Holanda, e Norris fecha na P1, com 20 segundos para Verstappen. Lewis Hamilton, mostrou novamente, porque é o rei das ultrapassagens na Fórmula 1. Depois de uma classificação ruim, e recebendo uma punição, que o fez largar na parte de trás do grid, na P14, Lewis escalou por três vezes o pelotão, em um circuito de difícil ultrapassagem. Inclusive, ficou nítido, que Hamilton não quis ultrapassar Russell no final da corrida, pensando na equipe, mas certamente, caso fosse o contrário, Russell não teria pensado da mesma forma. Já George Russell, tem se mostrado um piloto inconstante em várias corridas, pois novamente largou bem, em P4, mas terminou em P7, à frente de Hamilton. Antes, a Red Bull terminava uma corrida com vantagem acima de 15 segundos para o segundo colocado. Hoje, a Red Bull está provando do próprio veneno, ou seja, tomando quase 23 segundos de Lando Norris, que teve uma péssima largada, venceu com autoridade o GP da Holanda da Fórmula 1 2024. Com direito à volta mais rápida na última volta, Norris se aproxima mais de Verstappen no campeonato de pilotos, agora com 70 pontos de diferença, e a McLaren mais perto da Red Bull, no de construtores. Além disso, Lando Norris quebrou a hegemonia de Max Verstappen no GP da Holanda. Charles Leclerc, da Ferrari, fez uma excelente corrida, lutando contra seus pneus, e ainda por cima segurou Oscar Piastre, da McLaren, com ambos terminando em P3 e P4 respectivamente. Sérgio Pérez, da Red Bull, fechou o top 5, em um GP da Holanda bastante agitado no circuito de Zandvoorten. É espetacular. Não digo que foi uma corrida perfeita por conta da primeira volta, mas depois foi bonito. Do começo, talvez na volta 5, 6, 7, eu imagino que o Max ia abrir mas ele nunca fez. Ele começou a cair bastante, então me senti confortável depois que passei, concluiu Lando Norris. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!